...de merda das cachoeiras, e marco a ilha de escurridor por Deus, e muito fraternal, a casa com o alto do Rio de Janeiro. A Caxeira é um locador dos nossos filhos mais conhecidos, ou menos conhecidos. Na careça dos visitantes, o cenário do superante de águas cristalinas, na época da Caxeira da Babilônia, e o professor Sampaio, e as preciosidades das nossas localidades. Vem conhecer as vendas do sossego do Inter. A ex-a-mão de vocês, para o buraco. E vamos receber agora a escola Mães de Bossa, Bastão Bostes Marreto. A escola Mães de Bossa, Bastão Bostes Marreto, situada na localidade de pringo, do seu distrito, e do São Paulo, do São Paulo, do São Paulo, do São Paulo, do São Paulo. ...pelo tempo de 60 anos, o abençoe a estes filhos seguindo falando de onde são os postos do Parque do Brasil, e neste ano completou 52 anos. ... ... ... ... Nós vamos agora apresentar a Escola Estadual Municipalizada, vereador Gilmar Cascabulho E a Escola Estadual Municipalizada, gentil Carolina Machado, trindade E vai ter meus aplaudos de vocês E agora a corporação auditória de tribões do Capo, a corporação musical do Barões O Capo foi estudada em março de 1998, uma porta de estande em 1939 Uma porta de estande em arraial do Capo São Paulo e vocês para a corporação musical do Barões do Capo A Escola Municipal com Osório Versó, Escola Estadual Municipalizada Osório Versó, situada no 7º Distrito de Santa Maria Madalena Atualmente tem 74 alunos matribulados, atende desde o maternal 1 até o 5º ano do Ensino Fundamental Ronda hoje com 9 funcionários, sob a direção da professora Sônia Regina de Farias Fultim